Tê, 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 t Atrás do paredão PJ vai manda tu ir com o joelho no chão Atrás do paredão Vai com o joelho no chão Vem me mamando que tá bom Vem me chupando que tá bom Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando, me mamando atrás do paredão Tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando, me mamando atrás do paredão Tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando atrás do paredão Mano o PJ é terrorista Atrás do paredão PJ vai manda tu ir com o joelho no chão Atrás do paredão Vai com o joelho no chão Vem me mamando que tá bom Vem me chupando que tá bom Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando, me mamando atrás do paredão Então tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando, me mamando atrás do paredão Tá bom, tá bom, tá bom Vem me mamando, me mamando atrás do paredão